DJ Tanan, o moral do Gurugi Amor secreto Uh, uh, alocha mamãe Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela para um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar DJ Tanan, o moral do Gurugi Eita porra! Uh, uh, alocha mamãe Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Uh, uh, alocha mamãe Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela por um beijo seu Eu troco aquela estrela por um beijo seu